Música Nós temos plantas aqui que são uma réplica da casa do Lafiano Ontem eu ainda falei nisso, quando eu entrei, na primeira vez Eu congiro que ela realça, ela traz a energia do amor Porque nós trabalhamos com aquilo que eu não gosto, tem que oferecer o melhor Música Música